Olá pessoal, tudo bem com vocês? Jack aqui com vocês para mais um vídeo E vocês viram né? Nos vídeos anteriores chegou essas vacas azul que são 6 No outro vídeo chegou essas vacas vermelhas que são 7 E hoje tem mais um animal para chegar, animal muito bonito, vocês vão gostar muito dele Mas nós vamos ter que levar primeiro para receber ele pessoal, essas vacas vermelhas Ali para o pasto também, mas nós vamos ter que estar afastando aqui Porque nós não vamos querer misturar, porque depois vamos vacinar todas essas E daí nós não vamos poder misturar, para ficar bonito Para quando for vacinar, vacinar só as raças, sabe? Vai ficar bem legal Vamos afastar aqui, aí aqui agora nós vamos estar trazendo Espera aí, nós vamos estar trazendo pessoal, essas vaquinhas vermelhas Lá para o pasto, para depois a gente ir ali do outro lado E poder estar recebendo o animal que vai chegar É um cavalo, já adianto para vocês Muito bonito Você que está até aqui, deixa o like E se não deixou o like ainda, deixa agora Se inscreve no canal depois, se você gostar Se você gostar de fazendinha, gostar de boi, gostar de vaca, carneiro, tudo Se inscreve no canal, que é um canal que você vai ter muito isso Mas espera aí, fica no vídeo, não sai agora do vídeo não, fica aí Vamos comigo aqui, minha vida Porque está ficando insano pessoal, está ficando muito louco Ninguém nunca fez isso aqui para ser tanto animal de uma vez só Chegou muito animal de uma vez só, ninguém nunca fez isso aí no Youtube Nós somos o primeiro a estar fazendo, vamos lá Arreira, arreira Vai vermelhinho, vermelhinho Vamos estar botando pessoal, eles aqui Espera aí Vamos estar colocando em fileira aqui Bem de boa Para a gente estar recebendo o animal E depois a gente vai ver o boi ali, como é que o boi está O boi está se recuperando Vamos ver como ele está Que eu não vi direito aí São sete, esse daqui já é o segundo O segundo já veio Aqui o terceiro Contem comigo, que é para todo mundo não se perder na conta Para você ver como é que o fazendeiro tem dinheiro O fazendeiro está cheio de dinheiro Comprou esse gado todinho E pagou uma parte parcelada e pagou outra parte de uma vez E tem muito mais para chegar Meu, vocês não tem noção do tanto de animal que tem para chegar aqui na fazenda Animal de outras raças Búfalo Tem animais, se vocês quiserem Ele também vai estar colocando os animais do circo que fechou Vai ser topo Vocês vão gostar demais Vai, vai, vai Opa Esse aqui está bravo, achei Esse aqui está nervoso pessoal Olha isso Olha aqui Meu, para minha filha Eita Olha aí que loucura Enganhou a cabeça pessoal Agora lascou Vou ter que mandar setoreia ali pessoal Para estar soltando Vamos trazer esse daqui Esse aqui está indo até bem Vai, vai, vai Cuidado, cuidado, cuidado Olha aí, olha aí Isso Caiu um ali São preguiçosos esses bichos Eu vou procurar ali setoreia pessoal Vem aqui comigo que a gente vai procurar setoreia Deixa eu só levar esse daqui ali Vai, vai, vai Vai, vai Se soltou pessoal Se soltou sozinho Nem presta de buscar setoreia O caminhão já está vindo ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá buscar o caminhão pessoal Para a gente estar descarregando Olha como ficou bonito Está ficando bonito, né? Para a gente estar descarregando o animal que está chegando É um cavalão Uma lazão bonita peste Vamos lá Vem aqui comigo Não sai do vídeo não Olha aí pessoal O cavalão é bonito mesmo, viu? Se alguém tivesse dito E eu não tivesse visto Eu não acreditar Que coisa mais linda, né? Esse daí pessoal Depois que a gente colocar uma cela nele Vai ficar uma coisa de primeiro mundo, viu? Oxe, tu tá É doido, rapaz Que cavalo bonito Vamos olhar ele ali Como é que ele está Vamos estacionar direitinho aqui Esse cavalo Dizem que ele é manso Mas eu acho que esse cavalo Não é manso não, né? Rapaz, ele é muito bonito, viu? Ó Que top Eita, quer pular para o outro lado Eita, engaiou ali, ó Meu Deus do céu Caiu embaixo Toma Está vendo aí, filho da peste? Deixa eu fechar aqui Para ele não engaiar mais Fechar aqui também Chega, chega Chega, meu querido Chega Ó Rapaz do céu Será que eu boto, pessoal Esse cavalo aqui Junto com os bois Ali, ó Com as vacas O que é que vocês dizem? Acho que é bom Colocar lá, né? Acho que vai ser legal Ó o fazendeiro O fazendeiro veio até olhar Meu Deus Esse cavalo é bonito demais mesmo, viu? Rapaz Bem que o Gilvan falou Que esse cavalo é muito bonito Gostei demais desse cavalo Pia pra aí, ó Olha o tamanho da crina dele Que bicho bonito